Boa noite do Miguel. Boa noite da Solange. Então gente, vamos tomar um pouco do tempo de vocês aqui. Falando sobre um espetáculo que nós tínhamos, tem ainda, tem ainda, né? Sombra de um passado. Então vamos retratar alguns pedaços desse espetáculo aí, trabalho que já esteve em Curitiba, já esteve em vários locais aí pelo Brasil afora, né? E vamos tentar aí, relembrar um pouco, se eu erguei esse troço aqui. Oi, oi, tá aí? Então, mais ou menos assim, um espetáculo, um cenário, uma rua muito escura, rua escura, entra o Pedro, ele vem com uma mala, traz uma mala, a roupa dele toda rasgada, ele entra no palco, aquele palco semi-escuro, e aí ele senta num banco velho, abre a mala, tira uma coberta, aí de dentro da mala, ele tira uma pequena cruz, coloca essa cruz no chão, e aí ele acende uma vela, e aí ele se enrola na coberta e vai deitar, aí de repente ele escuta um grito, um grito forte, ele se acorda assim, assustado, e aí ele pega e volta a dormir de novo, aí de repente ele escuta uma voz quase que em sussurro. Não conte nada pra mamãe, não conte nada pra mamãe. Nesse momento vai entrando a Aline, ela vai passando por ele, naquele palco semi-escuro, trazendo nos seus braços uma pequena boneca. Quando ela está quase passando por ele, ele diz, boa noite. Desde quando se fala com o estranho? Eu falo com o estranho. Pois eu não. É que eu vi você sozinha e pensei... Pensou o quê? Te dar um pedaço de pão. Não, obrigada. Aceita, moça. Eu já disse que eu não quero o seu pão. Me parece que você está com muita fome. Pega, segura, compra. Bom, né? Uhum. Agora que você comeu do meu pão, da onde que você vem, pra onde que você vai? Só porque eu comi do teu pão, eu tenho que dar satisfação da minha vida pra você, hein? Calma, moça. Lá onde eu morava, as pessoas tinham educação de conversar umas com as outras. Volta, senhora. Nossa. Lá sim, as pessoas diziam. Bom dia, seu Antônio. Bom dia, dona Maria. Oh, dona Cresa. Como é que a senhora está? Lá em Terra Vermelha, as pessoas tinham educação de conversar umas com as outras. Terra Vermelha? Você conhece? Claro que eu conheço, pois eu sou de lá. Da onde? Entre o Rio Negro e o Rio Guaíba. Perto da Avenida do Seu Gregório? Claro. Você conheceu aquele barrigudão? Mas claro que eu conheci o homem guloso, né? Mas ele comia, hein? Era toicinho, feijoada, rapadura. Cada dia que ele comia mais a barriga dele só crescia. Nossa. O Seu Gregório era guloso. O homem para comer, Deus o livre. E você, se eu te contasse na Avenida, uma vez, o pai falou, o Seu Gregório foi fazer uma feijoada e a gente foi lá. Aí eu fui na garupa do cavalo do pai. E pacapaco, 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 pacapaco. Cheguemos lá, mas eu comi, 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 que não aguentava mais. A barriga estava estufada. Daí na volta, eu deu aquela truvoada dentro da barriga. E eu pensei, nossa, alguma coisa vai estourar aqui. E gritei, pai, pai, para o cavalo. Quando o pai parou o cavalo, eu desci correndo e fui para dentro do mato. E mareloce. E aí, como não tinha como limpar, né? Peguei uma folhona desse tamanho. E era o tigre. Vixe, Maria. Terrivo. E se lembra também? Deve ter ardido, hein? Mas, pensa como é Deus. E você lembra do padre Joaquim? Claro que eu lembro. Aquele santo homem. Santo padre. Caros irmãos, hoje vamos falar sobre vocês se cuidarem. Caros irmãos, os tempos estão difíceis. Mas, isso não quer dizer que vocês têm que relaxar quanto aos cuidados para com vocês. Queridos irmãos, lavem as suas mãos quando vocês saírem à rua. Isso, se vocês saírem. Ah, aquele padre bondoso, né? Grande homem. E você lembra do Dom Castilho? Ah, aquele bandidão. Meu Deus do céu. Aquele homem saía correndo para lá e para cá. É. E nós, mulheres, que espantamos aquele sem vergonha. Não, Aline. Nós, homens, a gente, quando viu aquele bandidão descendo, com aquele pacãozão, aquele revólver, nós fizemos uma retirada estratégica. Ah, estratégica. É, nós corremos até Cordélia, mas era só para aquecimento. Aquecimento? Sim, nós estava aquecendo para quando a gente voltasse, a gente punhava aquele bandido para correr. Mas, aí, quando nós chegamos, acho que ele sentiu o cheiro, né? Cheiro de quê? De macho. E pegou e se mandou. Sim. Pedro, ele aí. Olô, que susto que você me deu. Que macho, né? Graças a Deus que nós, mulheres, sim que enfrentamos ele. Ah, e você lembra das poesias? Ah, claro que eu lembro. Lá no sítio, antigamente, a gente sentava na varanda para ouvir os caos que os nossos avós, nossos tios, cantavam. Posso contar uma para você? Pode. Então, aqui, aqui nessas terras, já cantou a graia azul e havia um lugar bom para se viver. Tinha uma casinha feita de peroba e o chiqueirão tudo cercado de bomba. O relógio era o mestre sabiá todas as manhãs com seu peito a gorjear. A labuta de uma família na roça trabalhar pelo carreiro o orvalho a molhar. Olhando o sol, papai, via a hora de parar debaixo de uma sombra de uma palmeira para almoço de uma palmeira para almoço. Maria, vim de pressa Maria, venha ver que coisa mais linda. A leitoa criou cinco leitãozinhos. Está com as tetas cheias de leite. Venha logo, mulher, e traga a fita vermelha por mais uma palmeira. Por mais o amor do mundo pegar, roxente. Depois, papai, pegava a viola e nós na varanda a lhe escutar. Esta noite Nem a lua Nem as estrelas Nem o dia Me fez esquecê-la Não vou Adormecer Vou contar Lá no céu Todas as estrelas Cada uma Uma história Que recordo De você Nem Que o dia Vem Me pegar Na varanda Eu quero estar Não me importo De ficar Se Uma lágrima Derramar E meus olhos Se orgoalhar Saudades Quero me matar Lindo a canção Um pouco O velho pai Cantava Com a sua Palavra Suave Que vinha lá Do fundo Do seu coração Eita Tempo bom Bons tempos Mas Pedro Olha Obrigado pelo pão Pelo papo Mas já está tarde Eu preciso seguir meu caminho Não Não Você não vai embora Como assim não vai embora Não vou embora Não porque Você vai dormir comigo Ficar aqui Dormiu com você Olha seu sem vergonha Você está pensando o que Calma Lindo Calma Lindo Não é isso que eu quis dizer Não Eu quero dizer assim Essa noite está muito escura Então ficar andando por aí É perigoso Então faz assim Você faz tua cama ali no canto E eu faço aqui no outro canto Aqui ó Entendeu É isso aí Você estava pensando No outro Entendeu Ah bom Se for assim eu fico Mas Pedro Ah você está com a mão na barriga Você está Ah Aline Não acredito Tão nova E você Grávida morando na rua Aline Grávida eu Agora você ficou doido mesmo Né Pedro Eu não estou grávida não Não Claro que não Não Ai eu estou precisando ir no banheiro Ah no banheiro Vai ali atrás Ali naqueles Matos ali Ah bom Mas olha Pedro Para estar grávida Você precisa primeiro ter Marido Casar Né Ter um trabalho Não é bem assim não Tá e Se acontecer Se acontecer Bom E se o pai for bravo Tipo Lampião A mãe for mais brava ainda Ah mas você pode procurar ajuda No posto de saúde É né Não pode fazer besteira né Não Não pode fazer besteira né Ah bom Então você Quer fazer caca Ou quer fazer xixi E é da sua conta Ah desculpa Então vai atrás desse muro aí atrás Mas ali Sim Mas Pedro Dede está cheio de lixo Pode ter o bicho da dengue Nada Pode ir lá Vai lá Entendeu Não tem problema Então faz o seguinte Você não quer ir estar com medo de lá Eu vou ficar aqui no canto Aqui ó E você faz aqui na frente mesmo Pode fazer aí que ninguém vai ver Mas aqui É está escuro Pode fazer aí Na frente de todo mundo Sim pode fazer Ah não Acho que eu vou lá atrás mesmo Então pode ir Pode ir Mas Pedro E o papel higiênico Papel higiênico ali Nós estamos morando no meio da rua Ó Entendeu Ah mas eu preciso limpar né Não posso ficar tudo suja Ó lá no sítio Você limpava com sabo Não precisa contar Pega um jornal velho Vai lá e limpa Pode deixar que eu me vejo Entendeu Pronto pode ir tá Barulho Aline Que foi Que que é isso aí atrás Tô soltando um barro Meu Deus do céu Que fedor que tá vindo aqui na frente Ó Cê Tem lixo aí Tem Eu falei pra você que ela tinha Tem pneu com água Garrafa com água Meu Deus do documento Bar dengue Ah algum relaxado Que jogou aí Mas que esse fedor Que cê tá soltando E mata tudo Nos que tá dengue Não fica um Cê não tem jeito mesmo Deus do livro Cuida da alma Que o corpo tá podre Mas não é isso Pedro Você tem que fazer oração Pra Proteger Você Pra dar certo Estrela Estrela minha Me livra e me proteja Da agonia Meu santo protetor Me defenda Com louvor O que foi Vem Ah Pedro Nem terminei tudo Então sai daí de trás Aí que aí tá muito fedido Nossa Mas cê Tá ruim hein Meu Deus do céu Imagina isso Ainda bem que cê não fuma né Não Eu não fumo Porque Meu pulmão é bom É cê tem que ter o pulmão bom Porque Toda vez que você faz uma caca dessa Com esse fedor aí Se você fumasse Você tava morta Ah Pedro Não guardava Mas olha Eu achei um livro Lá atrás Você lembra da poesia Que eu falei pra você Lembro Deve ter bastante poesia aqui Vou guardar mais tarde Eu vou ler mais um pouquinho Mas Pedro Cadê a minha cama Que você falou que ia arrumar Tua cama? É Deita aí no chão Lembra aí no canto Aí a cerilha Pega aí O Pedro E o travesseiro Travesseiro É pra não colocar a minha cabecinha Pega uma pedra Um tijolo Ah deixa eu que te arrumo A minha mala aqui Pela e toma Deita Põe a cabeça na minha mala E deita aí Tá bom Porque uma mala não incomoda a outra Você não tem jeito mesmo né Ai vou tirar meu cochilo Então gente É um pedaço do nosso espetáculo aí Do Sombras de um passado Sombras de um passado Nós andamos aí pra Curitiba Só em Toledo Acho que a gente fez aí mais de Muita apresentação né Foi Não é Não é levado Só um dia Nós ficamos ali Fizemos 12 12 E o ruim Disso não Bom que a gente tá ganhando né Né o Zan Tá ganhando os trocos Mas e lá pra A oitava apresentação Aí você já começa Não lembra se o texto Vai pra frente Ou o texto vai pra trás Só dá aquela Assim A garganta já não aguentava mais né Foi muito bom Mas vamos trocar de violão aqui Vamos trocar de violão Vamos pegar o violão Ver se nós consegue fazer aquela moda ali Não sei A Solana tá querendo de atriz e virar cantora Vamos ver se sai um negócio Tem que treinar muito ainda Mas tá difícil mas não tá impossível O negócio Tem que dar uma passada né É que a gente passa ao vivo E lembrando né Que você tá falando dessa peça Aí você ganhou vários prêmios com ela No festival na época né É É a gente teve aqui em Cascavel Em 2000 Acho que era em 2000 2000, 2002 Ganhou todos os prêmios aqui E tá bom E aí a gente Tirou uns prêmios legal aqui Vamos dar uma passadinha né Você quer passar a primeira Como é que é o negócio Vamos eu só lembro aqui É da outono Vamos embora Esqueci o tom Esqueci Gente, tô me enganando vocês aqui Dá o tom aí Se já me pega pisa Como é o nosso Nome Vem Tudo mal Quero ver the é o track Deu Deixa Tu Que E Negra pista como estou no plano Como eu enquadro como eu estou Negra pista como estou no plano Como eu enquadro como eu estou Negra pista como estou no plano E aí, como é que funciona? Opa, boa noite nosso amigo Márcio Estamos aqui tentando cantar uma moda aqui Não vai entrar o tubo Não, não, é que nem o tubo Mas eu acho que essa aí não vai sair não Vamos fazer uma mais antiga aqui Enquanto nós achamos lá Nós achamos lá o tom, nós achamos lá Pega o outro celular Peraí, dá licença Enquanto o celular vai lá buscar a nota da música Nós vamos por aqui É de sonho, é de pó O destino de um só Feito eu, perdido em pensamento Sobre o meu cavalo É de laço e de nó É de laço e de nó A sol Sou caipira Pirapora nossa Senhora de aparecer Que ilumina Ilumina a minha escura e funda Trem da minha vida O meu pai foi peão O meu pai foi peão Meus irmãos O meu pai foi peão 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 Vem da minha vida Isso aqui é a Romaria, né, Renato Teixeira Olá, boa noite, seu menino Como é que é o negócio aí, então? Deixa eu pegar a colinha aqui Deixa eu pegar a colinha aqui, nós estou a dar É o que eu posso fazer na sala aqui Que nós aqui, a medicina cantar Me quer Peguei já Essa é minha produção Pulsa no meu coração Mostra sempre o que eu penso Oh Senhor Deixa eu tentar fazer a leite Depois você vem na segunda Depois você vem na segunda Deixa eu tentar fazer a leite Vamos ver se nós faz Se nega vista como estou no plano Como eu me guardo Como eu estou Logo eu entro no ar Trago a noticia de amor Essa é minha produção Pulsa no meu coração Mostra sempre o que eu vejo Oh Senhor Tem dias que eu engulo tanto Para não chorar Para não chorar Lido tantas coisas Para todo lugar Você me diz Para não me emocionar Se negra vista como é Se negra vista como é Que eu posso ver Se negra Caminhar que tiro Se eu tombar Tombar eu feliz Com você Se negra Para não chorar Para não chorar Maravilha Se negra vista como é Em minha condição Usando o meu coração Mostro sempre o que eu vejo Doce ou não Tem dias que eu engulo o preto Para não chorar Vendo tantas coisas fora do lugar E você me diz pra não me ilusionar Se negra vista como eu Que eu posso Me fingir nada a compreender Só pensar que meu trabalho Que não desenvolvesse Hoje não é mais um lugar que eles tirassem Eu queria estar em casa mas estou aqui Na linha de dinheiro Se eu tomar Tambarei feliz Então a gente só zoando aqui né Fazendo um treino aqui E fazendo as modas aí pra Pra turma Tinha um pandeiro perdido por aí né 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 Meu Deus, onde Deus fez ela morar, glória. Onde morra o cálice bem, onde morra o cálice bem. E a hósia consagratória, meu Deus. E a hósia consagratória. E a hósia consagratória. E a hósia consagratória. Onde morra o cálice bem, onde morra o cálice bem. Boa noite aí pro primo aí do outro lado. Ô José, tudo bem? Chama aqui, atrapalhando vocês aí do outro lado aí, gente. Então, até eu tava aqui lembrei de um caso, de um parente aí, né? Aí eu contava, mas só pra vocês aí. Então, vocês não... Aí o parente meu morava na roça aí, né? Aí ele falou assim, vou comprar um carro, um carro-pão, sabe? Comprou um carro-pão, né? Comprou um carro-pão, bem caipinha, né? E aí, ele veio aqui pra cidade, mas trabalhou, trabalhou tipo doido, doido. E comprou um carro, um carro-pão, né? Aí foi estacionar naquele estacionamento lá em cima, e ali é muito curto, né? E bateu assim do lado, maçou o carro. Ah, pra quê? E começou a chamar gente daqui, e chamou gente, incomodou meio mundo. Chamou o teu guarda pra... O guarda, olha aí o carro estragado, quem que vai me arrumar isso aí? De tanto que ele encheu o saco do guarda, o guarda falou pra ele, Rapaz, sabe o que você faz? Vou te ensinar um segredo, mas não conta pra ninguém. Aí ele pegou, como é que o segredo que é? Pra você desinchar o carro, desamassar aí, né? Aí eu falei, que jeito vou fazer isso, meu senhor? Olha o negócio ruim aqui. Faz assim, você... Você vai ali atrás do carro, no escape, e assopra. Você assopra, e vai assoprando, que daí desamassa, tá amassado. Ao que você assoprar, vai alinhar. Mesmo claro que é, pode fazer. Aí ele se ajoelhou atrás lá, e meteu a boca no escape do carro, e ficou assoprando. Isso era umas dez horas da tarde, quando deu umas oito da noite, eu tava lá assoprando ainda. Aí passou outro primeiro que morava na cidade. Falou, por que que você tá fazendo aí, rapaz? Tragou o escape, alguma coisa? Falou, não. É que o carro amassou ali, e eu tô aqui. Faz hora que o guarda me ensinou que se eu assoprar, desamassa. Da noite falou assim, mas tu é bobo mesmo? Nunca... Como é que você pode ser bobo desse jeito, rapaz? Ele falou, é, mas por quê? Se os vidros do carro tá abaixado, não adianta se soprar, que daí o ar sai. Pode dar uma coisa dessa, gente. Isso acontece aqui pra região nossa aqui, né? Esse microfone tá descendo, tá subindo. Tem que firmar lá, eu acho. Vamos colocar um peso lá. Se nós acharmos o peso aqui, o povo já foi embora. Então, gente, é só pra... Deixa eu ver. Vamos ver se nós sai daqui. Tudo bagunçado aqui, tá doido. Vamos lá. Que você vai me ensinou, tá doido. Foi as quatro horas da manhã, meu cachorro de guarda latiu. Levantei para ver o que é, e vesti meu casaco de clio. E também que chegou o salteiro, a vontade de tudo tordir. A pinhou em negu e se vão dir. E o rosto da baltândia da brilha E o macaco rapaz me entregou Continuou pra montou E na estrada se vir Ei, a gata pro meu e o meu mulher Ele leu me olhando e sorriso É convite pra nós que na fé Maior veio um grande desafio O meu pai já correu no vizinho Foi chamado, foi um titio Nós cheguemos a pular descontentes Lá em casa ninguém mais dormiu Pra quebrar aquele cancionado E com o sindicato ninguém prosseguiu Rioleiros que mandam convite Moram lá do outro lado do rio Eles pensam que nós não vai lá Mas nós somos a boca de brilho Até pega aqui do nosso lado Olha o lado do chão, não caiu Quando nós chegamos, não tá aqui E mais rápido na hora de dormir Vejo alguém que a gata experimentou Mas o peito falhou e a boca não saiu Perguntei para o dono da prensa Onde foi o senhor o seguido Esses tais de orelhos famosos E as modas de nós o goleiro E festeiros de poucos ativos O abenço de carros de filhos Tá estourando aqui Vou ver Tudo improvisado, gente Tem ambiente torcendo, conta não Os festeiros de poucos ativos Que morderam no cigarro dos fios Vocês são dois carvogos batucos A de ter que falou não mentiu Só cantamos moda de canção Muitos pais que eram bons E sequer não ter agido As miolas, as fláguas e corneiras Mas o peito trata de sanguíno Já cantemos dois noites seguidas E as notas nós não repetimos Quem repete a relógio de igreja E o Cristo cantar do tecido E agora com essas histórias Ainda mais nós saltamos no vírus E vocês não devem discutir Pois aqui foi vocês que pediram O que é que é que é que é o povo? O que é que é o povo? O povo joga ovo e tomate Mas com essa crise também ninguém está jogando mais nada não Antigamente jogava ovo, hoje não tem jeito né? Não sei se nós achamos outra coisa mais bagunçada aqui Olha o outro Olha o outro Olha o outro Olha o outro Além disso aí Não sei Aí, agora vai Vai parar Aí tá bom Vai parar Agora sai Agora fica, viu? Aí você vai cantar no calçadão aí Porque esse negócio é tudo ruim, rapaz E aí você coloca lá no pedestalzinho aqui pra não ninguém mexer. Aí o cara chega e fala assim, deixa eu cantar uma. Aí já põe as mãozonas assim, sabe? Parece assim, ainda não passou essa fase da criançona, né? Aí tudo que vai tem que pôr a mão. Mas não põe a mão aí, miserável, que ele para tudo. Já que não aqui isso, ó. Se inscreva no canal 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 E aí 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 Nós precisamos entrar num acordo Porque do jeito que as forças vão indo A vida não dá Alguma coisa que era de ser feita Pague bem de nós dois Se não a gente ainda acaba no fim Só que os filhos vão depois Se não a gente ainda acaba no fim Só que os filhos vão depois A tanta de atipar o seu meca Tudo naquela ilusão De que um dia possamos sair Dessa busca de cana Vamos parar com essa guerra Que os forças estão matando nós dois Se não a gente ainda acaba no fim Só que os filhos vão depois E não a gente ainda acaba no fim Só que os filhos vão depois Só pra brincar mesmo E não a gente ainda acaba no fim E não a gente ainda acaba no fim Luzes que brilham a cidade Nesta madrugada Estou aqui Dobro uma esquina e pulo o muro Eu conheço Eu sou daqui Bato três vezes na janela Correndo mamãe vem abrir Sorrindo prepara um café E grita pro velho E grita pro velho O menino está aqui Como é o mundo lá fora Meu filho Que fez sorrir ou chorar Mamãe O mundo é um jogo Não tem reservas pra gente trocar Pai Você tem razão Mãe A sonha dos sonhos Caminhei Tropecei Chorei Mas não parei Eu cresci Na esforrada Meu pai E eu levei Entro no quarto E vejo Minhas coisas guardadas Lembranças em mim O guarda-roupa e a cama Parecem pequeno Foi eu que cresci Olhe o lar da janela A escolinha que eu estudei Ah quanta coisa bonita Aqui eu passei Pai Você tem razão Mãe A sonha dos bons Caminhei Caminhei Tropecei Chorei Mas não parei Eu me sei Nas esforradas Meu pai Que levei Senta aqui No meu colinho Não tenha vergonha Eu e seu pai Já sabiam Da sua luta Da sua luta E da sua A prisão A conto no quadro Foi eu Que deixei Os rabiscos Na parede Eu rabisquei A minha gente Eu rabisquei Eu rabisquei Amanhã Amanhã bem cedo Já estou na estrada Serenem Serenem Nesta madrugada Nesta madrugada Lua estrela Eu só abenço Eu só abenço Eu só abenço Beijando o meu rosto E o teu também Eu só abenço Eu só abenço Por aí Vai, vem, pensou Que passam por mim Não sei de onde vem Que eu não soube daqui Ou mas quis sorrir E outras não Cada um na tua sã O seu pôr da sã Sou amigo Por aí Sou amigo Por aí Hoje estou aqui Amanhã não sei Se vou deixar saudade Por onde passei Se eu tenho o sol Se eu tenho a lua Se eu tenho o mundo Tenho o medo É só Sou eu Que vou Por aí Sou eu Que vou Por aí Por aí Se eu não Amém. 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 Quanto tempo eu fiquei parado aqui, que foi imbecil sem prazer se iludir. E a vida é uma grande primeira pra se viver. Foi na base da corrada. E eu descobri que a vida tenta pra lutar, se você for derrubar do meu sentido de levantar. Que a vida tenta pra lutar, se você for derrubar do meu sentido de levantar. É pra ter essa cara, essa cara de chorão. Não ficarei sentado pra prazer, meu irmão. Amém. 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 Que a gente é descontente, é sofrimento, desfaz para viver. Eu já sei o moleque, e eu pude ver que a vida tem que pra lutar, se você for derrubar, você tem que levantar. Que a vida tem que pra lutar, se você for derrubar, você tem que levantar. É, pra que essa cara, essa cara de chorão, não fica aí sentado, mas fala pra meu irmão. Minha mãe já me dizia, eu não sabia viver, que o seu que é o seu sucesso, é não por isso. Minha mãe já me dizia, eu não sabia viver, que o seu sucesso, é não por isso. Minha mãe já me dizia, eu não sabia viver, que o seu sucesso, é não por isso. Minha mãe já me dizia, eu não sabia viver, que o seu sucesso, é não por isso. Minha mãe já me dizia, eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Minha mãe já me dizia, eu não sei, eu não sei. Minha mãe já me dizia, eu não sei. Minha mãe já me dizia, eu não sei. A saudade de meus filhos 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 Poetas A saudade de meus filhos Diz pra mim Que Londres não Foi apenas solidão A saudade de meus filhos 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 Aí os ganos lá Os perus lá Vai… né? Na verdade, quem tem esse bicho em casa deve saber, né, ganso, que é o peru, né, e aí assim, aquele monte de peru lá, eu que tava falando errado, e aí ele fazia, aí os perus respondiam do otário, e aí ele ficou tão entretido com aquilo, gente, e viajou, né, aí disse que quando assim, deu meia-noite, meia-noite, disse que ele tava lá, disse que ele fazia assim, ó, e esse peru do outro lado, ele fazia assim, você vê como é que é, né, gente, tá, gente, uma boa noite pra vocês aí, fiquem com Deus, Bom domingo, mas em casa É, quem pode ficar em casa, fica em casa, quem tem a máscara, usa, quem não tem, corre atrás e consiga uma, se defenda você, defenda sua família, seus amigos, e vamos, e vamos aí, né, pessoal, então, É isso aí, só passamos, nós fizemos umas brincadeiras com vocês aí, e vamos, que vamos, e vamos ver, daqui uns dias aí, a gente não volta lá no calçadão fazer uma bagunça lá, e aí vocês vão junto também lá pra cantar junto com a gente, vamos escolher uma moda aí, vamos todo mundo cantar lá, então, gente, fique com Deus Fique com Deus Uma boa noite Bom domingo, boa noite Bom domingão pra vocês aí, valeu Uma boa noite, né Boa noite Bom domingo